Ok Ok Oh, oh, porém de irá, porém de irá Pra me voar, não me vai deixar comigo, meu pai Porém de irá, porém de irá Vou jogar logo quando estou comigo, meu pai Eu riquelé, vai dançar, vai dançar Vem imusi de teó sobre ció Eu riquelé, ei mió est região Como durezas em vim folks Pra me voar, não me vai deixar comigo, meu pai Rcellé um sonho, eu não quero o tempo Vessar comigo, 16 comigo Morenita, morenita, dame o túndalão e vai passar contigo meu pai Morenita, morenita, olho tudo tão louco quando estou contigo meu pai Baila morena, vem cá, baila morena, dá um passo para frente e para trás Baila morena, vem cá, baila morena, oh, 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 Morenica, Morenica, hoje eu vou dar logo pra mim, não sou comigo Mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo Mexe comigo, morenica, morenica, dá-me tua mão e vai passar comigo Morenica, Morenica, hoje eu vou dar logo pra mim, não sou comigo Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena, baila morena Mexe comigo, mexe comigo Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena Oi, 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 oi Lasta comigo, meu bari I got a hangover, whoa I've been drinking too much for sure I got a hangover, whoa I got an empty cup, brought me some more So I can go until I blow up And I can drink until I throw up And I don't ever ever want to grow up I wanna keep it going Keep, keep it going Oh, 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 oh Oh, 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 oh I got a little bit trashed last night, night I got a little bit wasted, yeah, yeah I got a little bit mashed last night, night I got a little shit pasted, yeah, yeah Oh, 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 oh I'm on a road Oh, 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 oh If you don't know O que é isso? 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 O que é isso?